E gente, ser campeão, ser bom em alguma coisa já é uma coisa muito difícil. Ser campeão é pra uma minoria, é pra 1%. É pra 1% quando eu me engano 2%. Só que você ser esse 1% ou 2% não depende de mim, meu treinador, depende de você. Você vai escolher se você quer ser esse 1% ou se você quer ser o 99%. Eu tô ali pra terminar seu 1%, talvez você não seja. Mas se você não for lá na frente, você sabe que você tentou ser 1%. Eu tenho certeza, porque eu tentei ser esse 1%. Tenho certeza que quando você dormir em casa, sozinho, no seu travesseiro, você vai dormir tranquilo. Porque você tentou ser 1%. Você sabe que não foi você contra você. Porque o nosso pior adversário é nós mesmos, não é nosso adversário. Quem mais nos derruba na nossa vida é a gente. Quando a gente não quer acordar pra treinar, quando a gente quer fazer alguma coisa. Porque sonho é muito fácil ter, difícil ter foco e prioridade no que você quer pra ter o seu sonho.